Nós convidamos toda a igreja a participar com a gente. Então nós vendemos uns tickets de pré-venda do CD a 10 reais. E com esse dinheiro nós fizemos a gravação. E eu me lembro que os meses foram passando e depois da gravação existe todo um trabalho de pós-produção. Depois vem mixagem, masterização, isso tudo foi feito com toda excelência. E os meses foram passando e as pessoas iam perguntando, cadê o nosso CD? Cadê o nosso CD? Teve gente até que chegou a falar que a gente tinha dado cano em todo mundo. Mas a gente sabia que estava tudo sendo feito como deveria ser. E quando foi no mês de julho, no dia 4 de julho, nós tivemos uma festa maravilhosa porque o CD chegou. O Senhor és meu refúgio e fortaleza. Eu lembro que colocamos aquilo lá no meu gabinete e tinha algumas caixas ali e quando ouvimos foi algo assim tão do céu, tão celestial. Tínhamos o CD, tínhamos também a fita cassete e logo depois tivemos o vídeo também. Mas aqueles 5 mil CDs, de uma maneira assim tão miraculosa, logo acabaram. A primeira tiragem nossa era para atender a nossa igreja, que na época tinha aproximadamente 6 mil membros. Então fizemos 5 mil cópias e, para nossa surpresa, o CD acabou muito rápido e praticamente a nossa igreja não conseguiu adquirir todas essas cópias. Aí em seguida fomos fazendo outras tiragens e foi o primeiro CD que a gente fez disco de ouro com 100 mil cópias em um ano. Foi uma surpresa muito grande para todos nós e ainda é quando a gente volta e lembra de como foi feito tudo. Eu me prosto Diante do trono Diante do trono Com um ano e meio de vendas, nós enviamos as duas primeiras missionárias da nossa igreja que chegaram ali para poder começar o trabalho. E nós fomos para Radarabá e ali começou a chegar os primeiros meninos. Ali que choveia menina. Nós iríamos resgatá-las, iríamos cuidar delas, iríamos tratá-las, mas queríamos fazer daquelas meninas como se fossem princesas, ou seja, elas que nunca receberam nada, iriam receber o melhor que poderia existir. Quando elas chegavam, elas estavam sempre sujas, imundas e cheias de piolho e morrendo de medo, assustadas e elas não nos conheciam e elas estavam vindo de uma situação difícil, elas não sabiam o que esperar de nós e a gente também não as conhecia, então a gente tinha que exercitar o amor de Deus ali, dar banho, limpar, tirar aqueles piolhos e alimentá-las e levá-los ao médico. E aí Eu tinha um ano passado, eu tinha 14 anos. Eu não tinha visto eu. Eu me desceu. Eu tenho um problema de AIDS. Eu tive uma doença para minha mãe. Eu tive uma doença para mim. Eu tive uma doença para mim. Eu tive uma doença para mim. Criando oi. Eu estou sendo centers. Eu estava vivendo a minha mamãe. Umaho ch внelhor. Me 학 event hallouAR-se. Eu只是 experiências. Eu tive uma dor para somebody. Eu nuncaerto haveria a minha mãe. Eu coloquei minha mãe e sentenciamFL. Nós temos uma casa onde elas moram e essas meninas têm tudo o que elas precisam. Abrigo, alimentação, vestuário, atendimento médico, odontológico e escola. E tinha cursos profissionalizantes também. Tudo que a gente pudesse ensinar para elas, a gente ensinava. Nós temos entrado dentro da Red Light, nós abrimos um ambulatório, onde ali nós ajudamos as mulheres. E assim uma amizade vai sendo feita e a ajuda vai sendo oferecida às suas filhas. Então muitas saíam de lá através do ambulatório. Elas se tornam uma família umas para as outras, inclusive elas são aceitas novamente dentro da sociedade. De uma maneira assim difícil, porque nem mesmo os cristãos na Índia estavam preparados para receber essas meninas. Meu nome é Sakhila, eu tenho 14 anos. Eu estou aqui, porque eu estava em Red Light, eu estava em Rete, eu estava em Rete. Meu mãe foi um homem que me levou aqui, porque minha mãe não quer dizer que ela trabalha muito. Meu mãe pensou que eu escrevi bem, mas eu escrevi bem, mas eu escrevi bem, mas eu escrevi bem. Então meu mãe me colocou aqui. Hoje nós temos várias meninas que já foram recuperadas do projeto, já trabalham secularmente, já tem as suas próprias casas, já tem buscado constituir a própria família. E algo assim tão bonito de ver, algumas que já foram até para a faculdade, ou seja, quem não era nada, hoje já está recebendo tudo de Deus, o nosso Pai. Para mim a Índia foi uma grande escola e mostrou que é possível a igreja fazer o trabalho missionário. E o Diante do Trono, que teve a iniciativa de manter o projeto, isso aí foi algo que se todos fizessem, ia ser tremendo. Eu creio que um momento único e precioso aconteceu aqui em Belo Horizonte quando gravamos o CD Preciso de Ti. E quando três daquelas meninas vieram e dançaram ali, e dançavam levantando as mãos, dançaram soltas, libertas, livres e olhando para o rostinho de cada uma delas. Eu podia lembrar daquela menina, estava lá embaixo daquele caminhão, tremendo ali, pronta para morrer, vendo aquelas meninas ali. E não apenas aquelas três, mas as dezenas e dezenas que passaram ali. E se uma delas tivesse sido alcançada até hoje, já tinha valido a pena. Cada centavo que a gente colocou...